Bate o Tantan 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 Amém. 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 . . Estava a vida. . . . Essa geração que encanta o mundo e que encanta o Brasil também. Perde-se uma batalha, aprende-se a ganhar o campeonato. Aplauda a equipe do Santos, os jogadores virão aqui ao pódio e vocês farão uma festa com eles. A torcida do Atlântico. O Santos vive no meu coração, é o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção. Sua bandeira no mastro é a história de um passado e um presente só de glória. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. Sou o alvinegro da Vila Belguiro. O Santos vive no meu coração, é o motivo de todo o meu riso, de minhas lágrimas e emoção. O Santos é uma bandeira no mastro é a história de um passado e um presente só de glória. Nascer, viver e no Santos morrer é um orgulho que nem todos podem ter. No Santos pratica-se um esporte, com dignidade e confetor. Seja qual for a sua sorte, de vencido ou vencedor. Com técnica e disciplina, tanto sangue com amor. O Santos é uma bandeira no mastro é um orgulho que nem todos podem ter. O Santos pratica-se um esporte, com dignidade e confetor. Seja qual for a sua sorte, de vencido ou vencedor. Vencido ou vencedor. Com técnica e disciplina, tanto sangue com amor. Pela bandeira que ensina, alimenta-se com fé e com amor. Esse é o bando sagrado! Ah, Santos, meu amor! Cada guerreiro, tu és o eu do mar! Alô, Santos! Pra cima, Deus! Pela bandeira que ensina, alimenta-se com fé e com amor.